Depois de uma maratona de quase 19 horas, o Congresso Nacional aprovou o texto principal do projeto que muda a meta fiscal do governo para este ano. Mas a votação só será concluída na semana que vem. A temperatura subiu no Congresso durante a votação do projeto que viabiliza a manobra fiscal para que o governo feche as contas este ano. Na maratona de 19 horas de votação, debates acalorados e troca de provocações entre governistas e oposicionistas. A política econômica que nós estamos defendendo, a política econômica que garante esta votação sim de redução da LDO, redução do superávit na LDO, é uma escolha de política econômica. Somos contra a desmoralização do processo orçamentário, que é composto de um tripé, o PPA, a LDO e o orçamento, que obrigatoriamente tem que ser consistentes entre si. A parte do projeto que interessava ao governo foi aprovada, mas a oposição apresentou quatro emendas, três rejeitadas. Por falta de quórum, a última emenda será votada na semana que vem. O governo deveria economizar 116 bilhões de reais este ano para pagar juros e controlar a dívida pública, o chamado superávit primário. Com o projeto, poderá descontar o que foi gasto com desonerações de impostos e o Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, que chegam a 127 bilhões. Do lado de fora do Congresso, manifestantes protestaram porque foram impedidos de acompanhar a votação. Na Assembleia Legislativa de São Paulo, depois de um episódio conhecido como a invasão de estudantes, professores e funcionários de universidades públicas, em 2004, um vidro foi colocado para separar os deputados da plateia. Mas aquele momento foi uma exceção. Na maioria das vezes, o espaço destinado ao cidadão fica mesmo assim, vazio. E quem decide acompanhar as sessões deve seguir algumas regras, como ficar em silêncio. Até aplausos são proibidos. Uma regra que vale em muitas câmaras municipais e assembleias do país. Nós temos que ser respeitosos com eles. Eles representam o número de pessoas e é por isso que eles estão aqui. Mas a partir do momento que eles estão eleitos, eles têm que criar canais de comunicação e até de saber se a gente é a favor ou contra um projeto. A Constituição assegura aos cidadãos o direito de apresentar projetos de lei de iniciativa popular. Um dos mais importantes foi a lei da ficha limpa. E o maior problema é a não participação do cidadão. Eu acho que qualquer deputado tem que estimular isso para que haja mais pessoas aqui nesse plenário e haja mais debates e que a participação seja cada vez maior. Luiz Filipe Pondé, boa noite. Vamos lá. A Congresso Nacional é a casa do povo e toda casa tem sua regra, não é isso? Claro. Você que é favorável ao debate, à ágora, como é que você vê essa questão? Tem espaço para manifestação lá dentro? Eu acho que essa coisa da manifestação lá dentro, ela se dá no momento em que existe alguma matéria sendo votada que vai de encontro, no sentido de vai contra alguma coisa que um grupo significativo no país acha um absurdo. Então, apesar de que você tem a regra de que você entra e não deve se manifestar, eu acho que sim, as pessoas podem ir lá, como já fizeram outras vezes, seja de A ou B, o grupo. Quando tem um caso como esse, dessa lei, que eu considero também um absurdo, roubar no jogo, no meio do jogo, prazer que você misturou a conta pública. Então, que é uma questão, todo o problema fiscal no país atualmente, todo o problema econômico estava no centro da campanha para a presidente da República. Então, acho que é normal que a temperatura suba. Assim como, de vez em quando, como aconteceu no ano passado, as pessoas foram para a rua. Então, esse movimento que não pode virar uma quebradeira geral. Mas acho que as pessoas podem, sim, ir lá e se achar que tem uma situação muito, muito, que seja um confronto muito claramente descarado, você pode gritar, sim. Roberto Troster, boa noite. Boa noite. Você acha que atrapalha um pouquinho, se tiver manifestação lá dentro, até para os deputados fazerem o debate, trabalharem as pautas? Eu acho que precisa, assim, mais interação. Eu acho que o grande erro, assim, se eu tivesse que analisar o grande erro de política econômica no século passado, foi o mineiro que fez, foi mudar a capital pra Brasília. Eles se isolaram, cometeram o mesmo erro que Luiz XIII teve tirando a capital da França pra Versailles. Se isolaram do povo. E aí você começa a viver longe da realidade, sabe? Essa interação entre governantes e povo, como o Luiz Felipe bem colocou, fica deteriorada. E fiquei, por outro lado, contente, porque os problemas só se solucionam no Brasil quando a população quer. Quer dizer, medidas impopulares, por exemplo, como controlar o déficit, só vão ser levadas a sério na hora que quiserem. A inflação acabou no Brasil por conta disso. E eu acho que essas reclamações ontem, essa vontade de expressar do povo, nós queremos uma política fiscal mais séria, assim, um sinal de amadurecimento recívico do povo brasileiro. Tem uma outra coisa, uma comparação, apesar que era do lado de fora. Se eu não me engano, ano passado, um dos movimentos, ou Trabalhadores Sem Teto, o Movimento Sem Terra, fez uma manifestação em Brasília, bateu em policial e foi recebido pela presidente. Foi recebido pelo Gilberto Carvalho, um dos dois ou os dois. Ou seja, ao ser recebida, como se você estivesse dando uma benção. Aí, na hora que o ex-presidente Lula diz que essas manifestações que ocorreram por conta da votação e outras, porque é a oposição que é desestabilizado o país. Ou seja, quando o movimento vai, bate em policial e é do seu time, você recebe e abençoa. Quando o movimento é contrário ao governo, quer destabilizar o governo, quer dizer, a retórica chega a ser hilária. Então, vamos lá. Sobre a meta fiscal, alteração aí da meta fiscal, o Rubens Crivelloni diz aqui, a alteração da meta fiscal ocorre anualmente nos Estados Unidos. Trosta, você que é um economista, isso faz parte do processo? Isso é para agilizar também a própria economia do país ou não? É, mas eles não estão alterando a meta fiscal aqui, eles estão autorizando a metodologia de cálculo. É como se tua mulher gastasse mais do que ganha e falasse, não, não, o que eu gastei no cabeleireiro foi para ficar mais bonita para você. Isso daí não é gasto, é investimento, sabe? É isso que o governo está fazendo. Quer dizer, no mundo inteiro você discute orçamento. Orçamento, onde democracia, você participa. Quem vai pagar por quê? É a mesma coisa numa casa. Quem põe dinheiro e como que vão ser alocados os gastos? Tem limites. O governo está desrespeitando esses limites, o que foi acordado previamente. Então, eu acho que você tem que discutir orçamento, você tem que discutir receitas e despesas, mas vamos seguir as regras, né? É, e comparar a economia americana e a gestão da coisa pública nos Estados Unidos com a gestão da coisa pública no Brasil, inclusive a economia do Brasil, chega a ser um absurdo, né? Quer dizer, o Brasil e a América Latina quase inteira é um continente, um país que tem uma gestão econômica que é quase delinquente. Comparar com os Estados Unidos é um absurdo, né? Eu acho que me parece que são dois universos distintos. É, né?